Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Adriana, sou do canal Fernandes de Tudo Pouco. Galerinha, sabe o que eu irei fazer hoje? Um pavê, tá? De bolacha e pêssego, tá? Ó, o peso que eu vou utilizar é esse aqui, ó, essa latinha aqui, tá? De 830 gramas, né? É, 830, peso drenado, 450 gramas, essa latinha. Piquei um pouquinho de pêssego, né? Um pouquinho de cheiro pra decorar. 750 ml de leite. 250 ml é aquela água que vem no pêssego. 2 colheres de sopa de amido de milho. 1 lata de leite condensado de 395 gramas. E biscoito, tá? Esse biscoito maisena. Aqui tem 200 gramas, tá bom? Agora em uma panela, tá? Vou pegar uma panela aqui, ó. Então, galera, esse pavê aqui é bom pra fazer no Natal. Eu nasci aí de Natal, ó, cai super bem. Né? Uma receita simples e saborosa. Agora nessa panela aqui eu vou colocar o leite, né? Os 750 ml de leite. Aí a gente vai se dissolver antes de ir no fogo, tá? Porque senão, como a gente tá usando amido de milho, perigoso nem pelotar. Vou colocar aquela 250 ml da calda, né? Vamos colocar... Eu vou colocar agora o leite condensado e o amido de milho e vou mexer. Olha só, coloquei o amido de milho, tá? E vou dissolver aqui antes de ir no fogo, porque senão vai pilotar. Vou mexer, não tá no fogo. Agora eu vou dissolver bem o amido de milho pra poder levar no fogo. A bolacha depois... Tem gente que molha a bolacha. Eu vou fazer com a bolacha assim mesmo, tá bom? Ó. Já dissolvi toda a maisena, ó, que é o amido de milho. Agora eu vou levar ao fogo. Agora eu levei ao fogo, vou esperar engrossar um pouquinho. E quando estiver bom, ó, tá no fogo já, tá? Quando estiver bom, eu volto e vou mostrar pra vocês. Ó, tem que ser sempre mexendo, senão vai queimar por baixo, ó. Tem que ir mexendo até o final, tá? Com o amido de milho, eu gosto de queimar por baixo. Ó. Primeiro eu dissolvi todinho o amido de milho, depois coloquei no fogo. Não é diretamente, não. Então, sobe bem o amido de milho, né? Aí eu vou esperar engrossar aqui. Aí eu volto. Aí, galera, já tá dando a consistência, ó. Tá vendo? De mingau. Daqui a pouco tá pronto. Aí, galera, já deu a consistência, ó. Tá vendo, ó? Agora eu vou deixar esfriar um pouquinho, ó. Cozinhou, ó. Vou esperar um pouquinho. Vai esfriar um pouco. Olha como ficou a consistência, ó. Tá vendo? Você vai ver com o amido de milho, ó. Eu vou esperar esfriar um pouquinho. Aí, galera, agora o que eu vou fazer? Vou pegar um pouquinho, tá? Esfriar um pouquinho. Vou colocar isso aqui, ó. Então, você viu que tá quente ainda, né? Porque se a gente deixar esfriar muito, ele vai endurecer. Tá? Ó. Deixar um pouquinho assim, ó. Tá vendo? Tá vendo? Aí, eu vou colocar, né? As bolachas, ó. Olha só, galera, ó. Já coloquei, ó. A bolacha. Agora, eu vou colocar mais o creme por cima, ó. Vamos colocar por cima. Vocês viram que eu não passei a bolacha no leite, não. Aí, fica o critério de vocês, se vocês quiserem passar, né? A bolacha no leite. Aí, fica o critério de vocês. Olha só, joguei a camada, né? Agora, eu vou colocar uma camada de... De pêssego, tá? Ó. Ó. Vou pegar uma camadinha de pêssego e vou colocar. A camada que vocês ficam a gosto de vocês. Se vocês quiserem fazer duas, três camadas, né? Aí, fica o critério de vocês. Tá bom? Olha só, eu fiz a camada de pêssego. Agora, eu tô colocando bolacha. Tá? Esse pavio aqui tá tudo de bom. Show de bola. Super saboroso. Ó. Aí, vocês colocam mais a camada do molho. Né? Ó. Tem gente que molha a bolacha. Eu não gosto de molhar a bolacha, não. Aí, fica o critério de vocês. Agora, eu vou colocar mais uma camada de molho por cima, ó. Tá vendo? Vocês sabem que a maizena, ela... Se ela esfriar muito, ela vai... Ela vai endurecer, né? Ó. Agora, eu vou fazer mais uma camada. Ao total, eu fiz três camadas. Tá bom? Ó. Vou terminar com bolacha. O pêssego eu já terminei, né? Gente, essa... Essa sobremesa aqui, ó. Passei a de Natal. Tudo de bom. Muito deliciosa. Rápido. Fácil. Fácil de fazer. Tá? Vou pavê de bolacha. Com pêssego. E vou terminar com o molho. Tá? Com o molho branco. Ó. Ó. A bolacha tem duzentas gramas. Deu certinho, tá vendo? Também depender da quantidade que vocês vão fazer. O segredo tem que cozinhar bem a maizena. Ó. Vocês veem que tá bem cozidinha. Tá com... Parecendo mingau. Aí, vocês desligam. Deixa esfriar um pouquinho. Né? Agora, eu vou colocar a última camada. Ó. Vou colocar a última camada do... Do molho. Olha só. Nosso papel está pronto. Pronto assim, né? Vou colocar na geladeira. E deixar resfriar. Ó. Tudo de bom. Agora, você deixa resfriar. Deixa na geladeira, né? Vai esfriar um pouquinho. Tá bom, galera? Então, galerinha. Quem gostou desse vídeo, deixa aquele mega like. E quem não é inscrito no meu canal, se inscreva. Compartilhe com seus amigos, que toda vez que fizeram um vídeo, vocês serão as primeiras a receber notificação, galera. Vai lá, galera. Eu vou deixar o... Tudo aqui na descrição do vídeo, os ingredientes. Tá? Passo a passo. Galerinha. Fiquem todos com Deus. E até um próximo vídeo. Tchau.